Falta pouco para o Natal neste ano, né? Assim como muita coisa, as festividades também serão diferentes do que estávamos acostumados, né? Será que o Natal será um Natal com menos pessoas e um Natal com as pessoas de máscara também? Então é Natal, quer dizer, quase. Tradicionalmente é no dia 24 de dezembro que as famílias se reúnem em torno de uma mesa farta com uma deliciosa ceia natalina. Mas será que neste ano também, em plena pandemia da Covid-19, reunir amigos e familiares não é a melhor opção, segundo a Secretária Municipal de Saúde? Eu sei que a população está há muito tempo restrita e dá a impressão que nessas festas de finais de ano, a chegada do Natal, do Ano Novo, que tudo voltou à normalidade e que nós podemos nos aglomerar. E não é isso. Neste momento é cautela. Até as nossas reuniões de Natal, elas deverão ser com um número cada vez menor de pessoas, para que você possa ter segurança. E é isso que nós pedimos a toda a população. Vamos festejar com segurança. Aqueles encontros de Natal com 50 pessoas, 60 pessoas ou mais, neste momento não é aconselhável. Não está nada proibido. É questão de bom senso, onde cada um tem que avaliar. Este momento eu preciso, de fato, me reunir com 100 pessoas? Ou podemos criar um Natal diferente. Este final de ano, ele será diferente. Então vamos nos conter nesses dias. Teremos dois finais de semana prolongados. E vamos refletir um pouco mais internamente com nossas famílias. Vamos voltar ao que é realmente a comemoração do Natal, que não é a troca de presentes. Não é isso, o verdadeiro significado do Natal. Vamos buscar esta religiosidade que está um pouco esquecida do verdadeiro significado do Natal. Depois de tantos meses entre nós, o modo de transmissão do novo coronavírus já é bem conhecido. Ele gosta de contato próximo e prolongado. Mas se mesmo assim vai ter jantar de Natal em família, é importante seguir a nova etiqueta nos encontros. A máscara é indispensável e só pode ser retirada na hora de comer ou de beber. Tem mais dicas. Especialistas destacam que a quantidade de pessoas é fundamental. O ideal é no máximo seis. Mantenha o som em volume mais baixo. É que as pessoas costumam gritar para serem ouvidas e falar de máscara exige mais da nossa voz. Dê preferência para reunir em um local arejado, como no quintal ou na varanda. Pessoas com sintomas da Covid-19 ou com a doença não devem participar. E cuidado redobrado com quem é do grupo de risco. Na opinião do promotor de justiça e membro do Comitê de Enfrentamento à Covid de Três Lagoas, o promotor Moisés Casarotto, o que deve prevalecer a todo o tempo é o bom senso. Não é que está proibido tudo, está proibido os excessos. A gente tem que fazer tudo com moderação, com uma família que já convive. Aquelas poucas pessoas que já convive. Somado às pessoas que já convivem, um pai, uma mãe, os filhos que vêm visitar. Essas pequenas famílias, claro, vai poder uma comemoração, uma ceia. Isso é dar respeito da religião de cada um. Isso não tem como impedir. O que vai ter que se impedir são as aglomerações. Comemorações abertas, comemorações com muitas pessoas, de diversas famílias diferentes, sem nenhum tipo de controle. Isso a gente vai ter que proibir. Para a gente não ter uma grande contaminação e depois de janeiro e fevereiro sofrer com essas consequências de atos muito de aglomeração.